Bom dia, pra quem não me conhece eu sou o Hugo Fiore, eu vou fazer um vídeo sobre uma explicação de coquetop de indução que tem várias pessoas me perguntando porque vem no meu Instagram, esses dias eu poli o meu, então eu sempre posto algumas fotos assim no próprio Instagram e eu vou explicar como ele funciona, tipos de panela, fazer um vídeo geral, então o vídeo pode ficar um pouco longo mas toda a explicação sobre o coquetop de indução Então esse é o coquetop Brastemp, meio óbvio, BDJ80 foi comprado há mais ou menos 4 anos atrás ele é... fugiu o nome essa short serum, ela produz vidros pra vários tipos de superfície desde 1940 então, assim, é muito resistente esse aqui, ele tem um painel um pouco mais intuitivo que traz três funções especiais, né? que é ferver a água deixar a panela aquecida e derreter derreter chocolate é a coisa mais prática do mundo não precisa de banho-maria nada é só jogar na panela, apertar o derreter e deixar timer pras quatro bocas consigo pausar todas elas travar e consigo utilizar a Smartzone que é onde ele junta essas duas bocas aqui como se fosse uma panela mais retangular que eu também não encontrei nenhuma panela retangular pra comprar então eu não tenho e eu consigo controlar a potência embaixo do cooktop ele é... eu mantenho uma toalhinha embaixo das panelas que é pra não deixar sujeira só tirar e já pôr no cooktop embaixo do cooktop ele possui dois coolers ele é bem fino só que a maior a maior superfície dele fica fica aqui então tem tipo muito pouquinho aqui eu tenho tem os códigos tem a potência que é 6.500 watts é... feito na Itália 220 volts e as panelas qual que é a maior diferença entre o indução e o elétrico convencional o cooktop de indução só funciona as bobinas que tem embaixo das bocas possuem como se fosse um imã então por exemplo se eu coloco uma panela ligo ele escolhi a boca ó já começou a fazer o barulhinho a panela já começou a aquecer se eu escolho uma outra boca por exemplo uma boca que não tem panela ele me dá o símbolo do sem panela por que que ele me dá o símbolo do sem panela porque não tem nada mas se eu pegar e colocar uma panela aqui em cima dentro de um minuto ó ele já identificou uma panela e já colocou eu vou desligar essa e vou desligar essa como não tem nenhuma boca funcionando ele vai desligar desligar deixa eu pegar um potinho com água é engraçado que é muito rápido água gelada eu vou ligar escolhi a boca menor então tem a potência do 1 ao 9 tem o turbo como eu estou ligando o cooktop agora eu não vou colocar ele no turbo se a gente começar a acompanhar já dá pra ver no vídeo a água tá como se ela fosse um pouquinho mais gordurosa ela tá tá morna já é é muito rápido isso a gente consegue porque tá formando tem o que tem 800ml de água aqui dentro a gente consegue por causa do do rendimento comparado ao elétrico ao gás e o de indução então o rendimento do do gás é bom também só que o de indução é melhor e a economia que a gente tem dá uma olhada medindo tudo em watts o de indução é o que menos gasta porque ele não tem desperdício de energia a água a panela simplesmente gruda nele e o calor é transmitido da bobina para a panela não o vidro é simplesmente a superfície que foi utilizada as recomendações do manual é que ferva a água com a panela tampada vou jogar P o P funciona como turbo então não sei o porquê da sigla P pode ser Power mas devia ser Full ou pelo menos um T né mas tá aí já tá saindo fumacinha então você consegue fazer chá consegue nossa ferver aquelas panelas imensas de água pra fazer macarrão assim antes de você preparar as coisas aqui você pode deixar no último momento colocar a água ferver um T Amém. Temos água fervendo. E conforme eu vou baixando a potência, a gente vai vendo que vai diminuindo o tanto que a água vai fervendo. É tipo assim, é muito... você consegue controlar muito a... a potência. O 2 que é bem fraquinho. Então eu posso... Eu posso ir controlando. Vou zerar e vou desligar. Agora ele está mostrando que essa boca está hot. Então está quente. Vou tirar daqui. O bom é que os cabos das panelas não esquentam. Porque essa panel da Tramontina é maravilhosa, só que elas esquentam o cabo. Só que elas esquentam o cabo por causa do fogo que fica na lateral. Eu já cansei de queimar a mão nisso. Está mostrando que está quente. A superfície está quente. Porque a gente acabou de... O vidro foi base para a caloria. Só que eu consigo... Está um pouco quente. Está um pouco quente. Eu não consigo deixar a mão. Mas eu consigo manter aí. Aqui do lado da boca, eu consigo deixar o dedo sem problema. Porque aqui não está quente. Agora aqui no meio está mais quente. As bocas maiores. Então nós temos uma boca pequena. Uma boca de... Uma boca grande. Eu tenho uma panela grande. Só que ela não... Ela não usa toda a boca. Ela sobra tipo ó... Um dedo. Se eu ligo ele. E coloco ele... Ele funcionar. Eu vou pôr uma água dentro da panela. Coloquei um pouco de água. Eu posso aumentar a potência dali sem problema. E por exemplo. Eu posso encostar aqui ó. Eu posso ficar aqui. Em qualquer uma das extremidades. Que não aquece. Ele aquece simplesmente. A área da panela. O recomendado é não usar a panela menor para a boca. Ou que seja basicamente do tamanho da boca. Então eu tenho um dedo aqui de cada lado. Sempre usei aqui. Não tem problema. Ah! Em emergência. Aconteceu alguma coisa? É só pausar. Ele pausa todas as bocas. E não acontece nada. É... Ah! O fazer... Fazer panqueca em coquetop de indução. É... Terrível! Gente! Adoro fazer panqueca. Então a frigideira ela precisa ter também o fundo triplo. E eu tenho uma outra maior. Porque eu deixo uma dentro da outra. Essa frigideira é uma bosta. que então a hora que eu tiro, por exemplo, eu vou virar a panqueca. O que normalmente se faz com, por exemplo, uma espátula grande. Mas se você quer virar, então você tira, vira. O que que ele faz? Ele tira a boca. E a hora que você coloca, ele volta a aquecer a sua panqueca. A mesma coisa na boca pequena. Então tirei... Ó... Ele vai... Ele já desliga. Ele sentiu que saiu o ímã, ele tira. Nossa, minha frigideira está manchadinha. Então vou pausar todas as bocas aqui. É... Tipos de panela. Não funciona panela de barro. Não funciona panela de vidro. Não funciona panela de alumínio. Tem esse fervedor aqui, que vem no meu primeiro kit de panela. Ele não tem o fundo triplo. Mas ele funciona. Ele é todo de inox. Só que isso aqui consegue queimar leite. Porque fica num contato muito... Basicamente direto, né? Porque ele não tem o fundo triplo. Mas vira uma merda. Ah, panela de pressão. Panela de pressão... A Tramontina tem uma... Linha de... Panela também. Possui o... Fundo triplo. Então a gente consegue usar ela. Eu consigo usar duas panelas ali. As... Tramontina Leon Lion. Fiquem a critério. É... Ela traz ó... Essa... Toda essa parte aqui. Nas... Nas duas, né? Então tem na... Na grelha. E tem na... Na parte maior. Que ela é 28 cm. Que elas também funcionam lá. Ela funciona. Cabe. Sobe uma bordinha. Em cada ladinho. Mas não tem problema. Eu tenho uma outra Leon. Um pouco mais antiga. Só que... Ela já é da segunda geração. Ela também já tem o... O símbolo. Ela tá um pouco mais gasto. Porque eu usei bastante ela em... Cooktop. É o convencional que eu tinha. Mas... De tipo de panela. Acho que isso aí... Todas elas suprem. Sobre o... Consumo de... De energia. Gente. Consumo de energia. Do Cooktop. Eu costumo falar que é muito pequeno. Porque... Eu tenho... Muita coisa elétrica aqui em casa. E a diferença que deu de energia do Cooktop. Foi tipo... Muito pouca. É... Se deu... 40 reais de diferença no mês. Foi muito. Tem gente que acaba gastando um botijão por mês. Se eu quiser, por exemplo... É... Ativar o derreter chocolate. Aqui na minha panelinha que eu tava fervendo água. O que eu vou fazer? Eu ligo a panelinha. E aperto a função derreter. Então ele já ativou a luz da panelinha aqui em cima. Se eu colocar o aquecer ele vai trocar. E vice-versa. Quero derreter chocolate por... 15 minutos. Essa panela aqui eu quero cozinhar por mais... 2 minutos. A minha panela de pressão eu quero mais 2. A Leon eu não vou ligar porque eu não gosto de ligar ela sem nada. Então... Acaba sendo bem intuitivo. Do... Então é só apertar na boca que você quer que ele... Marca. E a hora que dá o tempo... Ele simplesmente... Ó... Ele começa a contar o último... Opa... Ele começa a contar o último minuto. Ele faz a contagem em segundos. E a hora que termina... Ele apita. É... Sobre... Limpar. Tá... Deixa ele terminar o cozimento dessa boca. O cozimento de nada. Tá vazio. Um... O... E aí... Enquanto ele tá ligado ele fica mostrando... O... 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 macarrão e transbordou a panela e derramou. Encheu de água. Ele pausa todo o cooktop. Ele pausa tudo. Não sei como ele sabe que derramou tudo, mas ele sabe. Então é um negócio assim bem interessante. O fundo da panela está quente e a boca aqui está morninho. E aqui ele não deixou nem o hot. Gente, a limpeza isso aqui é a coisa mais prática da face da terra. Limpar um cooktop de indução. Ah, fritei batata. Sei lá, sabe. Virou aquele auê todo. Você pode usar passar um pouco de detergente tirar todo o resto com um paninho. Uma flanelinha. Já vira lá do outro lado para tirar o excesso do veja. E aí com um pano de prato você seca. Porque não é interessante ficar nada embaixo das bocas quando você vai usar. pelo contato exato das panelas. Das panelas. Então está limpo. Colou alguma coisa. Pega um pano de prato molhado e põe em cima e deixa. Até amolecer aí depois você esfrega e tira. Eu vou pausar que eu vou procurar uma pasta que eu tenho aqui na cozinha. A Tramontina tem essa pasta de polir. Essa daqui é especial para vidros e superfícies vitrocerâmicas. Que é isso aqui. Custou R$17,90. vem 200 gramas e eu já limpei tipo nossa várias vezes. Eu costumo aplicar umas duas três vezes por ano no no cooktop. Então é só limpor ele igual eu fiz joga a pasta espalha com um pano um pano de prato seco dá uns cinco minutos e vem com o outro lado seco tirando todo o excesso depois limpa ele de novo com água ele tira manchas uma vez me riscaram o cooktop arrastaram a Lyon e fez um risco monstruoso aqui. Eu preciso confessar que eu fiquei muito bravo com esse risco e ele saiu depois de umas duas polidas ele não saiu de imediato. Mas eu acho que para quem está com quatro anos ele está até bem conservado. Um problema que eu tive foi aqui na quina cortar a pedra muito pequeno então aqui eu tenho o furinho da pedra e a ponta dele está trincada porque de arrastar as coisas aqui na bancada alguém arrastou e bateu mas as outras pontas estão perfeitas elas são eu já li que essa parte aqui não é temperada então se você chegar a bater alguma coisa aqui você não vai estourar toda a chapa de vidro ela é resistente tem que ser porque aguenta muita coisa o que mais? sobre o do manual então ele traz dicas traz como funciona o o coquetop então nós temos a bobina de cobre e a panela explicando o que é indução e tudo mais então sobre o rendimento que a gente falou lá enquanto estava fervendo água o de indução realmente é o que consegue a maior economia para se fazer comida e o menor índice de tempo tanto que ou compensa você ter um de indução ou um a gás porque o elétrico até ele aquecer essa superfície de vidro para você pôr uma panela para começar a funcionar você acaba perdendo muito dicas de instalação a instalação é simples só precisa ter uma rede elétrica boa então ele tem um disjuntor ele pede um disjuntor de 32 eu tenho um disjuntor de 30 para ele se você chegar a colocar as quatro bocas no turbo ele funciona as quatro bocas no turbo só que ele desativa elas uma e a boca no turbo ela fica 10 minutos e aí depois ele passa para a função 9 as funções o diâmetro das panelas então a maior boca que é de 26 eu posso usar uma panela de 18 a 26 então ela pode ser um pouco menor mesmo é 26 tá certo as outras também essa essa boquinha pequena nossa a gente usa bastante ela tem o esse outro fervedor aqui só que ele não dá o diâmetro certinho ele sobra uma beiradinha ele é o triplo não queima nada de panelas pequenas que dá o tamanho exato então tem várias também frigideira assim é uma aquisição e custa o dobro de um cooktop um cooktop gourmet por exemplo o gourmet custa em 1500 reais um cooktop de indução fica na faixa de 3000 uma tabela de potência aonde 0 serve para apoio eu não costumo apoiar a superfície de vidro porque vidro risca vidro então sempre estendo por exemplo um pano de prato aqui e aí eu vou apoiando as coisas as potências aqui tem a capacidade de cada boca então a boca pequena são no máximo 1700 watts a média 2200 e a grande 3200 dando um total de 6500 as especificações frequência e tudo mais códigos de erro ventilador de resfriamento depois que você usou ele tipo 5 minutos você ouve lá embaixo que ele está com os coolers ligados é legal que quando você cozinha por muito tempo as panelas ali se aquecem então o esquema de ligação para assistência técnica ineficiente da Brastem porque quando eu liguei para eles virem aqui para instalar o meu cooktop o cara nunca tinha visto isso na vida ele foi lá fez o pedido e me trouxe um fio eu olhei para ele e falei moço pode deixar que eu instalo o fio não vai ter problema não não imagina se você sabe instalar pode instalar não vou nem mexer para você foi bem engraçado então ele quem fez a instalação foi eu super simples é só seguir as recomendações e é isso aí espero que tenha ficado bem explicado e qualquer dúvida só perguntar aí nos comentários até mais pessoal